Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hobby Automotivo. Eu sou o Cairo Emanuel. E eu sou o Luiz Felipe. E hoje a gente tá aqui na Mega Quinta, a última Mega Quinta, no Mega Space. A gente vai mostrar pra vocês os melhores momentos, as melhores coisas que teve no evento aqui. Então fique ligado e acompanhe. Vamos lá, bora com o Felipe. E aí, pessoal, qual que vocês acham que lendo, hein? Bom dia, André, viu? Senhor, Senhor! Senhor, Senhor, Senhor! Senhor, Senhor, Senhor! Senhor, 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 Senhor! Senhor, Senhor, Senhor! Senhor, Senhor! Senhor, Senhor! Senhor, Senhor! Senhor, agora eu vou ser feliz demais. Agora adivina o céu, hein? Senhor, adivina o céu, hein? Senhor, 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 Senhor Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.